E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Pokémon Rei Monster aqui no canal Ou se você preferir aí, é Monster Park, tá galera? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí que está acontecendo alguns eventos aí foda pra caramba, tá galera? Primeiro, você tem a chance aí de pegar o seu Rayquaza, tá galera? O primeiro, né? E o segundo lugar podem pegar o Rayquaza aí, né galera? Mas pra pegar o Rayquaza, pelo menos nesse servidor que eu tô aqui, é meio complicado, tá vendo? Olha o tanto de ponto que a galera já gastou aqui pra pegar o Rayquaza Cara, é muito ponto, eles têm muito cristal pra gastar, galera, então pra mim não vai dar, tá galera? Aqui nos Dile Gift, galera, também se você quiser, né? Tem ó, é um baú de contrato, mas são peças, né? De Pokémon, você poder pegar tanto Mewtwo, Lugia ou Ho-Ho, né galera? Hum, beleza que é isso, vamos lá Tem mais coisas também, galera, aqui nos eventos, se você vir aqui, ó Você pode vir aqui que tem, é, continua tendo, né? Do Shiny Rayquaza aqui, ó Que isso aqui pra conseguir é complicado demais, não dá não Mais de 3 mil pontos pra conseguir ali, galera Aqui, tem a troca de, no caso, quando você casa sem cristal, que você usa, né? Vale 1 O Spend, né? Que é esses pontos Então você consegue aqui a montaria do Shiny Charizard É, você consegue aí também Kickclown E algumas outras coisas aqui, tá galera? Tem também o Orange Piece Mas o evento mais interessante que temos aí É esse aqui, tá galera? Que vai aí do dia 17, né? Que hoje eu tô gravando aqui, dia 16, no caso É, então eu vou começar a partir de amanhã É isso aí, hoje é dia 16, eu tô gravando Ah, a partir do dia que vocês vão tá vendo esse vídeo aí Em diante E o dia 18, tá galera? Você pode ir lá e comprar aí, é, seus cristais E quando você comprou um cristal aí Você ganha aí um baú do Shiny Snorlax, tá galera? E também temos aí, é, 300 cristais Você ganha aí, 5 baús do Shiny Snorlax Além de 70 energia e 7 peças aí de Advance Scan Se você conseguir aí, 600 cristais Até que não é tanto, tá galera? Se você quer aí, custa Se você for comprar pela aí, em real Custa 32 reais aí Não tá, até que não tá tão caro, não Um Shiny Charizard, tá galera? Muito foda, muito da hora Além de 10 baús do Shiny Snorlax Dessa vez eu também não vou participar dessa promoção aí E se você tiver um pouco mais de grana Você consegue aí, ó, mil cristais Mais 15 baús Shiny Snorlax 1500 cristais aí Shiny Swampage, galera Que é um baita de um Pokémon, galera Fode qualquer time, galera O meu Swampage normal já é bolado, né? Mas o Shiny Swampage Até, galera, você conseguir comprar aqui, ó Tantos cristais, ó Que te dá aqui 35 Shiny Snorlax É, olha, isso aqui é sinistro, mano Mil e noventa Melhor 19.880 cristais Se você comprar, você ganha aí, ó Um Shiny Snorlax Box Que dá 40 E também um Pau que é, galera Então esse evento tá muito bom Muito OP, galera Muito OP mesmo Gostei pra caramba Olha só, quer ver, ó O meu Swampage que eu ainda tô mexendo nele Ele é foda pra caramba, galera Imagina um Shiny Swampage, né? Que aqui no jogo do Pokémon Rei Monster Eles têm diferença, né? Do Shiny pros normais E normalmente no jogo original não tem, galera Eu ainda tô até mexendo no meu Shiny Swampage Mas é isso aí, galera Valeu Fica assim Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, deixa um joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui